Você quer fazer um upgrade na sua jogatina, com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost, o melhor entre os melhores. Olá meus queridos, trazendo pra vocês mais um vídeo com o Audiozone. Galera, o vídeo de hoje é de uma arma extremamente fácil de jogar, que ficou muito poderosa. A grau do Modern Warfare foi bufada e ela tá simplesmente sensacional, cara. Muito, muito boa mesmo. Se você gosta desse estilo de arma, Pika M13, por exemplo, cara, vai de grauzinha, experimenta. Vocês vão ver o quanto essa arma tá boa de jogar. Ela realmente tá mandando super bem, extremamente eficiente. Eu tenho certeza que você vai curtir demais jogar com ela, tá? Vou te mostrar a melhor configuração de grau que tem agora pro Ozone. E uma gameplayzinha, cara, muitas kills lá. Vocês vão ver ela em ação e vão ver com os próprios olhos o quanto ela tá forte e vale a pena. Beleza? Mas galera, antes disso, muito obrigado. Tenho que agradecer a vocês. A gente bateu 8 mil inscritos. O apoio de vocês tá sendo sensacional. O canal tá crescendo assim de uma maneira, cara, que eu jamais imaginaria. Então, só tenho a agradecer e me dedicar cada vez mais a trazer mais e mais conteúdos pra vocês, tá certo? Então, é isso. Se você é novo, inclusive, se inscreve aí pra gente bater agora 9 mil inscritos. Quem sabe a gente chega lá. O apoio de vocês, com certeza, a gente consegue chegar nessa meta, tá bom? Então, ó. Vamos aqui agora pra melhor classe de grau pro Ozone. E aqui é o seguinte, galera. A gente chegando aqui na classezinha de grau. Olha só. Vocês estão vendo essa paleta de cor, né? Que tá meio esquisita a imagenzinha, mas realmente a paleta de cor dessa nova temporada tá dando esse aspecto aqui um pouco mais... Menos luminoso, né? Da imagem. Um pouquinho mais avermelhado. Uma sombra laranjada. Mas a skin normalmente não é dessa forma. E aqui na boca, olha só. Isso aqui é um padrão das armas do Modern Warfare, galera. Não tem muito segredo, tá? Você vem aqui, ó. Supressor monolítico. No cano, é o seguinte. Temos algumas opções, mas, ó. Ignore todas as outras. Venha de Arcângel. Cara, esse cano aqui deixa ela simplesmente facílima de jogar. Fácil. Muito fácil mesmo. Tá, ó. Como o próprio nome fala aqui, ó. Esse cano pesado é ideal pra melhorar a pontaria a longa distância. Quando é que uma arma é boa pra longa distância? Quando ela é fácil de controlar o recuo, tá? Principalmente nas Assault Rifles. E ela tá com excelente alcance de dano. Eles melhoraram demais. Galera, o que é que aconteceu com a Grau? Por que a Grau agora tá tudo isso? Eles simplesmente deram... Aumentaram o registro de tiro na região do pescoço. Que era uma falha que essas armas do Modern Warfare tinham. Elas eram muito fortes, às vezes, na cabeça e, às vezes, no peito. E o pescoço sempre foi muito fraca. E o seguinte, eles melhoraram demais. Então, ó. Uma arma muito fácil de controlar o recuo. Que vai te ajudar demais a dar esses tiros em regiões mais sensíveis, né? Regiões mais críticas. Que é essa região de pescoço e cabeça. Então, assim como acontece com a Vargo 52 lá do Cold War. Ó, a Grau também vira uma excelente opção aí pra você jogar. Cara, isso vai mandar bem demais. Ela bate de frente hoje com as principais assaltos do jogo. A parte das estatísticas, os sites ainda não atualizaram os dados, tá? Quando tiver atualizações, vamos trazer. Vou testar muitas armas pra vocês aqui. Vocês sabem que a gente sempre faz a nossa lista das melhores assaltos, né? E também das melhores SMGs. Mas, pra isso, ranqueado. Aquela listazinha da quinta pra primeira colocada. Mas, pra isso, eu preciso jogar bastante com as armas. Pra dar uma opinião, assim, bem sincera. Sobre cada uma. Como é que elas estão se comportando. Tá bom? Então, peço que vocês aguardem um pouquinho. Que eu tô testando todas as armas possíveis. Pra trazer essa lista aí, ranqueada, bonitinha, pra vocês. Na lente, é o seguinte, galera. Ó, a Grau, ela é uma arma, assim, tão especial, cara. Muito boa. Vou botar aqui no carregador logo. Que é 60 projetos, tá? E aqui no acoplamento, empenhador de comando. Na Grau, ela tem duas variações que você pode utilizar. Muita gente utiliza, aqui, ó. Silenciador ou lente VLK3, tá? Pra longas distâncias. Excelente opção. Mas, cara. A Grau tem uma vantagem. Que, se você gosta de jogar com a mira de ferro. A Grau é a única assault rifle desse jogo. Que vai te dar essa opção de forma maravilhosa, cara. Realmente, ela é muito boa se você jogar sem mira. Na época que em Verdansky, que ela entrou no meta. A galera jogava ela dessa forma aqui, ó. Sem mira e botava um laserzinho pra puxar a mira mais rápido. Ou então, ao invés de colocar um laser. Você coloca aqui no cabo, esse Void 2. Que puxa a mira mais rápido também. E aumenta o Sprint to Fire. Essa maneira, inclusive, se você joga Rebirth. Que as fights são mais curtas. E, às vezes, você nem precisa de zoom. Cara, você vai destruir com certeza com essa mira. Com esse tipo de loadout. Mas, se você quer aquela segurança. Cara, eu realmente. Já que ela é boa pra acertar na região do pescoço e cabeça. Eu quero ter o máximo de precisão. Então, vai e coloca a sua lente 3x. Que, com certeza, você vai mandar muito bem. Essa aqui é a melhor classe de grau 5.56 do Modern Warfare pro Ozone. E é o seguinte. Assiste a gameplay agora que vocês vão ver ela em ação. Realmente, ela me surpreendeu demais, cara. Demais. Eu vi o buff dela. Fiquei um pouco na dúvida. Isso realmente vale muito a pena. E, na prática, ela tá simplesmente sensacional. Muito boa. Recomendo com certeza pra vocês. Tá certo? É isso, meus queridos. Eu espero que vocês curtam o vídeo. Comenta aí embaixo o que você achou. Se você acha que a grau realmente tá da hora ou não. E aí, a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Hoje vai sair um segundo vídeo mais tarde. Que é da nova SMG. Tá certo? É isso. Um abração pra vocês. E fui. Essa é a PPC-H. Essa é a PPC-H. Essa é a PPC-H. Eu tô falando. Eu fico com essa PPC-H. Ah, para aqui. Meu Deus, eu tô sem... Gostei dessa roupa do Gosto que ele parece a Iskra, tá ligado? Ah, mas eu vou te falar uma coisa. Essa grau tá muito boa. Eu tenho um dinheiro, velho. Ai, meu pai amado. Meu pai, que ricoio! E aí, meu pai, que ricoio! Tem um cara ruxando em mim. O que ele ruxa? O cara tá desotinho vazando. O screen aqui tá na parte de baixo. O cara tá desotinho vazando. Você viu? Eu digito. Monóculo não. E o cara ali, ó. Alguém me ajuda, alguém me ajuda, pra trás. Mano, eu não imaginei que a grau fosse ficar tão boa. Mano, eu tô... Cara, sabe o que que vai ser bom? Ali, ali, ali. Ah, agora. Sem azul. Rapaz, ele coletou azul desse cara, velho. Acredito, mano. Panko, e outro lá atrás, ó. Tem um lá atrás aí dessa casa. Saindo. Esquece isso. Desça não, é dessa aqui, ó. Levanta o tiro. Mano, roubaram nem fio. Agora roubei, agora roubei. Eu falei roubaram porque eu achei pro momento que eu conheci os caras. Um anel, velho. Tá muito ruim, mano. Mas eu pego bem no controle, velho. Ah, man, amei demais. No topo, se matou na tela. Genial, tá? Genial, amigo. Tive uma ideia, tive uma ideia. Acabei a busca. Voltando pra base. Ah, tem isso mesmo, né? Eu vou subir junto, eu vou subir junto. Sobe, 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 sobe aqui em cima. Sobe, rápido. Ah, subi. Volta a gente, obrigado. Acaba agora. Alô, Jota, direita, direita, Jota. Eu peguei. Peguei outro. E outro tá atrás da tela. Boa, boa. Cuidado, Jota. Cuidado, Jota. Vem pra mim. Não sei se eu salvei, se eu roubei. Não tem mais além, Jota. Ai, morri, Jota. Não, 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 não. Saqueado. Tá ficando outra boa. Vamos? 4v3, bora. Mano, essa partida da grau aqui, a massa. É, tem ganha, quando vem, é. Aqui, ó. Rapeu, rapeu, rapeu. Eu peguei. Um, deu, deu. Dois. Mano, não tem isso, cara. Tem mais um dentro da casa. Tem mais um dentro da casa. Tem mais um dentro da casa. Tem mais um dentro da casa.